Bom, eu tô aqui passando as roupinhas da Manu pra preparar a malinha dela e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês as mudinhas que eu separei e como é que eu vou arrumar a malinha da Manu. Tô aqui na vida de Lele, vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá regulável pra poder tá levando atravessado. Aí ela tem esses dois bolsos aqui na lateral que eu posso tá colocando uma madeira, enfim, eu não sei se a bebê vai mamar por enquanto, mas pra frente a aguinha e a madeira, né? E na parte de dentro ela é assim, ela tem três repartições. A primeira, ela é bem espaçosa, se eu não me engano ela tem mais ou menos daqui de largura, uns 42 ou 45 centímetros de largura. Só pra vocês terem uma ideia de como ela é grande, ela é muito resistente, valeu super a pena. Como eu disse, eu comprei na Tricai, pelo Back Free Day ela saiu mais ou menos 269,90, ela tava 300 e pouco, mas as bolsas de maternidade são assim mesmo caras, então eu acho que valeu, eu preferi investir numa bolsa mais resistente do que naquelas plastificadas, né? Que é quase o mesmo preço e rasga com o tempo, essa daqui eu vou usar por muito tempo. Aí na parte de trás também tem uma outra repartição igual a da frente e vem com esse mini trocador aqui pra gente poder tá levando, né? Pra trocar o bebê. A parte de trás não tem nada e a parte do meio é o zíper. Que ela é assim, bem espaçosa, bem grandona, vem com esse compartimento de zíper pequeno aqui que eu posso estar colocando no documento e dois bolsos internos pra mim colocar fralda, enfim, organizar da maneira que eu quiser. Então, como vocês podem ver, a bolsa é bem grande, ela é preta, eu não queria uma bolsa muito de bebê, como eu disse no vídeo anterior, então eu comprei essa daqui que dá pra mim usar, combina com todo tipo de roupa que eu for usar, tem só um coalazinho aqui na frente e eu vou usar por muito, muito tempo mesmo, tá? Então, eu vou mostrar as trocas pra vocês. Eu fiz o vídeo dos saquinhos. Quem quiser ver como é que eu fiz os saquinhos, eu vou tá deixando o link, tanto aqui em cima, que ele vai aparecer uma taja branca, vídeo, é, faça você mesmo, saquinhos para maternidade, e embaixo no box de descrição. Deixa eu aproximar um pouquinho. Então, vamos lá pra primeira troca. O que que eu separei pra primeira troca? Vou pegar aqui, eu separei uma manta, na realidade é um coelho, né, esse aqui, deixa eu desaproximar de novo, e fazer assim. Eu separei um coelho, esse rosinha aqui, trabalhado, separei uma fralda, Eu tô levando essa da Huggs, da Mônica, RN, porque eu tenho também da Pampers, só que a da Pampers, ela é um pouquinho maior, essa aqui vem até 4 quilos, e a da Pampers, ela vai até 6, então eu vou levar essa daqui, que ela é menorzinha. Então, uma fraldinha, tô levando um lacinho de cabelo, e a toquinha de algodão, porque a Emanuele vai nascer no calor agora, tá previsto pro comecinho de janeiro, então eu tô levando mais por desencargo de consciência, não sei se ela vai chegar a usar, então tô levando os dois, o lacinho e a toquinha, na mesma cor. Aí, a luvinha, par de luva, por causa da unha, que a gente não pode cortar no começo, né, só depois de 15 dias, uma meinha bem fresquinha, eu escolhi essa daqui, que minha mãe mandou de presente, justamente por causa do calor, então aqui tá um conjunto de lilás com rosa. Aí, tô levando um bode de calor, de manguinha curta, e um mijãozinho, daquele de dobrar pé, pra colocar por baixo do macacão. E o macacãozinho do primeiro dia que ela vai usar é esse daqui. Ele tá como P, eu comprei na Tricá esse daqui, eu achei que ia ser grande, mas esses dias eu comprei um RN, tá maior que esse aqui, então eu vou levar esse mesmo, tá, esse macacão, e o saquinho de maternidade, que eu vou estar danizando. Então, essa é a primeira troca. Vamos lá, então. A segunda troca, eu tô com um pouquinho de dúvida, mas enfim, eu separei esse conjuntinho vermelho aqui, porque eu ganhei um outro da minha tia de lãzinha, então eu não sei se a Emanuel vai conseguir usar pra sair da maternidade, então talvez eu faça uma troca e deixe o vermelho pra sair, e o de lãzinha pro segundo dia, depois eu vou decidir. Então, pra primeira troca, pra segunda troca, eu vou levar essa manta que eu comprei de conjunto de maternidade, tá, ela é vermelha, o ruim dela é que eu já lavei, e na hora de lavar deu uma manchadinha, mas depois eu vou ver se eu consigo tirar. Então, eu vou levar uma mantinha de algodão também, eu vou levar esse macacãozinho que veio junto, que é o kit de maternidade, né, de algodão também, aí eu separei da mesma forma, do mesmo esquema, pré-desencargo de consciência, a toquinha branca, e o lacinho, daí lá eu vejo como é que vai estar o clima, se eu vou colocar a toquinha ou se eu vou colocar o lacinho, apesar que a toquinha ela é bem fresquinha, né, então, dizem que o bebê sente muito frio na cabeça, então, apesar de eu já ter sido mãe, da Júlia eu não usei, mas vai que usa dessa vez. Uma meinha também no mesmo tecido, bem fininha que minha mãe deu, uma fralda, e um conjuntinho de bóre, com mijãozinho, esse aqui é de manguinha comprida, mas ele é bem fresquinho, algodão bem levinho, então, eu tô levando esse aqui, provavelmente, pro segundo dia, tá? Então, vamos lá pro terceiro, deixa eu separar aqui, o segundo, e deixar aqui em cima, vamos pro terceiro, que no caso é a saída de maternidade, que minha tia madrinha deu pra mim, então, eu separei o quê? Uma toquinha, e um lacinho da mesma forma, aí lá eu vou ver o que que eu vou colocar, se ela vai sair com o lacinho, se ela vai sair com a toquinha, uma fraldinha, uma luvinha branca, com lacinho rosa, e uma meinha também fresquinha, que é o, minha mãe deu, essa daqui, aí, pra usar por baixo, eu separei, um mijãozinho, esse é de pezinho, branquinho de algodão, bem levinho, justamente porque o conjunto de maternidade é uma lã fresquinha, mas é uma lãzinha, e um bóri, eu peguei de manga comprida justamente pro contato da lã não pegar no corpinho dela, né? Então, esse aqui é pra usar por baixo, aí, no conjunto de maternidade vem a manta, que eu já mostrei no vídeo de presente da família, que é essa manta aqui, ela é muito linda, tá tudo lavadinho, passadinho já, e aí é o macacão, que ele é sem manguinha, então, por isso que eu escolhi o bóri de manga comprida, se caso tiver muito calor, eu uso só o macacão com a saída de maternidade, mas vem com esse casaquinho aqui, coisa mais fofinha, ó, com rosa e lilás, então, esse aqui é a saída de maternidade, tá? Que eu pretendo sair com ela da maternidade, é esse daqui, beleza? Aí, eu tô levando o quê? Uma quarta troca como extra, deixa eu tirar daqui e pôr pra cá, se caso acontecer algum incidente, então, eu tô levando uma quarta troca completa e mais umas roupinhas reservas, tá? Então, a quarta troca completa consiste em uma manta, essa de algodão também, tá? Bem fresquinho, uma manta, não vou ficar desdobrando tudo, né? Um conjuntinho pra colocar por baixo a calça, o mijãozinho, essa aqui foi a Rosângela que me deu, uma seguidora aqui do canal, Rosana, perdão. Aí, eu vou levar um bórezinho de manga comprida, esse tá escrito assim, mamãe já tem dona e é a bebê aqui, também de algodão, e esse bórezinho que eu comprei, que eu falei pra vocês que eu comprei RN, só que daí depois eu comparei com o P da Tricá e ele é maior do que o P, então, eu deixei pra quarta troca, né, como opção, se caso a bebê, a Manu precisar, uma fraldinha, então, esse eu não coloquei toca, não coloquei meinha nem nada, se caso eu precisar, aí depois eu acrescento. Então, essa daí é a quarta troca que eu separei, caso precise, momento de urgência. Aí, eu separei também umas roupinhas extras, que são essas daqui, não separei macacão, esse kit de calça, sem pezinho, pegatinho, com esse bórezinho, né, sem manguinha, caso precise trocar, faça xivaze, alguma coisa, e esse outro, essa outra troca de mijãozinho. O mijãozinho também foi a Rosana que deu, e esse bórezinho, a Mariana, de manga comprida, então, eu vou separar esses dois kits extras. Aí, tô levando também esses paninhos de boca, quatro paninhos de boca, e duas fraldinhas, essas duas fraldinhas, pra poder cobrir na hora de amamentar, né, se precisar de mais, depois eu peço pra minha mãe de trazer. vou levar esse edredom, porque lá na maternidade, não vou usar pra cobrir, mas lá na maternidade, as caminhas do bebê, os bercinhos, não tem colchãozinho, então, eu vou usar como colchãozinho, então, tô levando esse aqui de bailarina, que é o motivo do quarto, né, que é bailarina, toda decoração, eu quero fazer bailarina, então, vou levar esse daqui pra usar como colchãozinho. Aí, tô levando, é, esses cobertores, eu não sei se eu vou levar os dois, esse é a Rosana Mideu, uma seguidora do canal, e esse daqui foi a Jarly, de ursinho, eles são bem levinhos, são de microfibra, então, pro calor é o ideal, né, pra usar, então, vou ainda ver se eu vou levar os dois, ou não, mas provavelmente esse de ursinho. Aí, vou levar esses dois coeiros, pra cobrir, pra forrar algum local que for colocar o bebê, coeiro é sempre útil, né, a gente usa bastante, então, vou levar também, eles são aveludados por dentro, e esse daqui eu comprei na Chiquita. E vou levar apenas uma toalha, se precisar de mais, eu peço pro meu marido trazer, vou levar esse que minha mãe me deu de ursinho, e ele é toalhado, tem uma fralda por dentro, chama toalha fralda, né, eu vou levar só uma toalhazinha também. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, caberia mais outro cobertor, mas eu não sei se eu vou levar, ainda vou pensar. E vou deixar aqui agora, deu certinho. Olha lá que malona aqui, é bem grandona mesmo, como vocês podem ver. E o edredom, eu vou fazer mais uma capinha daquela de maternidade, vou colocar dentro. E vou deixar dentro do carro, pra quando o nenê chegar no quarto, daí eu peço pro meu marido levar, só pra forrar mesmo. É a caminha, como eu falei, que não tem colchão, tá? Então, é isso, gente. Isso aqui é o que eu vou levar pra maternidade. A bolsa, né? E a frasqueirinha de higiene, que é essa daqui. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Vou estar gravando aí o Diário de Gravidez até a hora que der. Desejo um parto abençoado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.